Olá pessoas, meu nome é Marcos Garcia, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um breve review da versão KDE do Solos. Essa é uma versão que ainda está em constante desenvolvimento. Ela ainda não está disponível para todas as pessoas, apenas para aqueles que estão contribuindo com o projeto, aqueles que fazem parte do Patreon do Solos. Eu estou com a versão do sistema instalado em um notebook, vocês estão vendo no vídeo aí a versão rodando que está instalada no notebook, mas o vídeo não está sincronizado com o que eu estou falando. Apenas reforçando, como essa é uma versão que ainda está em constante desenvolvimento, algumas coisinhas não estão 100% polidas, tá? Mas a gente vai chegar lá no decorrer aí do vídeo, ok? Mas antes de começar a falar dessa versão do sistema, eu quero fazer um comentário barra correção sobre a versão 4 do Solos que deve estar chegando aí para todo mundo. No vídeo onde eu fiz um review do Solos 3 com o Bud Desktop 10, eu comentei que o time de desenvolvimento do sistema estava preparando para a sua versão 4 o Bud Desktop 11. Tudo ia chegar de uma vez, mas pelo que eu andei vendo esses últimos dias, isso não vai acontecer. A versão do Solos 4 continuará com o Bud Desktop 10 e a migração para o 11 deve acontecer um pouco mais para frente. Sem mais delongas, então vamos falar dessa versão aqui com o KDE. Para começar, achei o instalador extremamente simples, um dos mais simples que eu vi ultimamente. Ele é simples, funcional, faz aquilo que ele deve fazer sem frescura. Então, kudos para os caras, realmente muito eficiente a forma de instalar o sistema. Qualquer pessoa na face da terra consegue instalar o Solos sem problema nenhum. Apesar de toda a velocidade com o instalador, eu achei essa versão do sistema um pouquinho mais lenta que o KDE Neon, por exemplo, nesse mesmo hardware. O boot é praticamente a mesma coisa nos dois sistemas, mas após o boot ali, quando você faz o login, na verdade no próprio login você já consegue sentir uma boa engasgada nos Solos em comparação, por exemplo, ao KDE Neon. Não que isso seja um problema, só estou fazendo um comentário que eu percebi um pouquinho de lentidão aí para o sistema carregar. Aqui você não vai encontrar o Discover para instalar e atualizar pacotes do sistema e sim a própria central de aplicativos dos Solos. Infelizmente, essa central ainda não está conversando 100% com o KDE, você vê um monte de ícone faltando. Algumas coisas ainda estão bem estranhas com esse software, mas é aquilo que eu comentei no comecinho desse vídeo. Essa é uma versão que ainda está em desenvolvimento, não está nem disponível para a galera testar, apenas para aquelas pessoas que estão contribuindo com o projeto, então é esperado que algumas coisas desse tipo aconteçam. Mas o software está totalmente funcional, você consegue instalar, atualizar pacotes, remover, só que existem alguns detalhes que ainda não estão finalizados nessa central de aplicativos. E aqui eu quero fazer também uma ponte ao outro vídeo que eu fiz de review do Solos 3, onde eu não tinha certeza como funcionava a partir de instalação e update de pacote. Dessa vez eu testei e se você manda instalar ou fazer algum update e fechar a central de aplicativos, o processo permanece rodando em plano de fundo e se você abrir a loja de aplicativos de novo para tentar fazer um update ou uma instalação, ele vai te notificar que ainda existe alguma coisa rodando no plano de fundo, mas assim que você abre ele já começa a carregar o status embaixo daquilo que está acontecendo. Então fica aí a nota, até mesmo uma correção ou incremento em relação ao vídeo anterior que ficou faltando essa informação, eu realmente não sabia dizer com precisão como que ele tratava os pacotes, como que a coisa acontecia no plano de fundo. Logo que você faz o login do sistema, você tem impressionantes 400 e pouquinhos megas de memória RAM consumidos. Sim, 400 e pouquinhos megas de memória RAM consumidos rodando o Plasma 5.12, que aliás na versão do vídeo eu ainda estava com a versão 5.12.1 do Plasma, mas logo que o vídeo foi finalizado eu deixei a atualização rodando aí no plano de fundo, ele já subiu para o Plasma 5.12.2, para o QT 5.10 e para o Framework 5.43. Não me recordo se esses dois últimos já estavam nessa versão, mas foi feita a atualização e os pacotes já estão na última versão aí disponível para os outros sistemas. Agora teve uma coisa que me incomodou demais, mas demais nessa versão dos solos. eles ativaram o NumLock e deixaram isso como padrão no boot da máquina. Eu até entendo que isso faça sentido para os usuários que utilizam o sistema no desktop, ou então para os usuários que tenham aí notebooks com o teclado numérico do lado, mas para o pessoal que utiliza notebook sem esse teclado numérico e que as teclas de NumLock que elas são em cima das teclas de escrita ali, das sílabas né, das vogais, do conjunto de letras que a gente utiliza no dia a dia. Meu, isso é muito ruim. Por exemplo, nessa instalação que eu estou demonstrando aí no vídeo, a senha utiliza letras que tem também números do NumLock e muitas vezes eu fiquei que nem uma besta bubônica tentando fazer o login e até eu me recordar que o NumLock estava ativo por padrão pô, demorou. Eu estava quase reinstalando o sistema, velho. Então assim, não rola esse tipo de recurso justamente por conta disso, porque muitos notebooks não tem o teclado numérico e eles também não tem nenhuma representação visual de que o NumLock está ativado. E aí você vai ficar que nem uma besta mesmo tentando inserir alguma coisa ali, porque você não está visualizando, no caso da senha, e sei lá, não rola. Isso é um recurso que eu não acho que deve ficar ativo por padrão. Mas, é um detalhe também. Na análise que eu fiz sobre o Kubuntu 1804, eu fiz uma grande reclamação em relação à quantidade de aplicativos que o sistema estava trazendo por padrão. E aqui eu acho que o time do Solos acertou a mão. Na minha opinião, os caras meio que deixaram o sistema com a quantidade necessária de aplicativos, cara, nem menos nem mais. Ele veio exatamente como o sistema operacional deve vir. E ponto. Eu acho que os caras acertaram demais. Cudos pros caras. Eu acho que assim, é um bom exemplo do que deveria vir instalado por padrão na grande maioria das distros. Porém, uma outra coisa também me desagradou um pouquinho nessa versão. Não sei se isso vai continuar ou não. Comento sobre isso também na análise que eu fiz do Kubuntu 1804, que são aplicativos duplicados para você fazer exatamente a mesma coisa. No caso aqui do Solos, eu percebi dois. O primeiro deles é o particionador. Aqui você tem o particionador do KDE e também o Departed. Não entendo o porquê que você tem que ter dois aplicativos para fazer a mesma coisa. E também o configurador de impressão. E também o configurador de impressão. A gente tem o nativo do KDE e o outro que estava sempre presente aí na grande maioria das distros, principalmente GTK. Ubuntu é um dos carinhas que traz também esse configurador aqui de impressão na sua versão oficial do sistema. Não entendo o porquê que você tem que ter dois aplicativos para fazer a mesma coisa. Realmente não entendo. Em suma é isso galera. Eu acho que os caras estão no caminho certo. Eu acho que o Solos KDE vai ser uma das melhores distros com essa interface gráfica. E eu estou aguardando ansiosamente para a versão que vai ficar aí disponível para todo mundo. E acredito que ela pode se tornar uma das distros mais simples para você utilizar com o KDE. Porque está tudo aí na loja de aplicativo dos caras. A loja de aplicativo deles é bem simples. Carrega os softwares de terceiros que a grande maioria das pessoas precisa instalar. Os snaps também estão presentes no sistema. Então o que você não encontrar ali pode ser instalado por snaps. E boa. Então eu acho que os caras estão no caminho certo. Essa versão promete demais. E eu estou realmente bem ansioso para ver ela chegar aí para todo mundo. Beleza? Então era isso. Esse foi um breve overview do que os caras estão fazendo. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma coisa a mais para acrescentar. Deixa aí nos comentários. Se curtiu deixa um joinha. Recomenda aí para os seus amigos. Compartilhe o vídeo. E a gente se vê na próxima. Lembrando que todas as músicas desse canal são da Banda Vartroi. E todas as músicas estão disponíveis gratuitamente no site banda.vartroi.com. É só entrar lá e ir na seção music. Que você vai achar tudo disponível gratuitamente para download e boa. Beleza? Vou ficando por aqui então. Um grande abraço. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri